Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca a poesia. Olá, ouvintes da Rádio Pagu. Hoje, no Poetando, uma autora que decidiu encarar o tempo de frente. Viviane Mosé. Nasceu em Vitória, do Espírito Santo, mas hoje atua como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É filósofa, psicóloga e psicanalista. No poema, Viviane afirma Quem anda me comendo é o templo. Vamos ouvi-la. Quem tem olhos pra ver o tempo Soprando sucos na pele Sucos na pele Sucos na pele Sucos Quem tem olhos pra ver o tempo O tempo na pele Soprando sucos na pele Sucos na pele Sucos O tempo Andou riscando meu rosto Com uma navalha fina Sem raiva nem rancor O tempo Riscou meu rosto Com calma Eu parei de lutar contra o tempo Ando exercendo Ando exercendo instante Acho que ganhei presença Eu acho que a vida anda passando a mão em mim Eu acho que a vida anda passando a mão em mim Eu acho que a vida anda passando a mão em mim E por falar em sexo Quem anda me comendo É o tempo Se bem que faz tempo Mas eu escondia Porque ele me pegava a força E por trás Um dia resolvi encará-lo de frente E disse Tempo Se você tem que me comer Que seja com meu consentimento E me olhando nos olhos Eu acho que eu ganhei o tempo De lá pra cá Ele tem sido bom comigo Dizem Que ando até remoçando